Esse carro aí vai ficar... realmente. Que bonito, hein? Eu já sabia, pô. Não, Jorge, não é nada disso que você tá pensando. É o quê? Como que você tem coragem? Doze anos de relação no lixo, Sandra. Não, meu amigo, eu tô aqui só pra vender um carro pra ela. Como é que é, meu irmão? Calma, calma, Jorge. Como é que é, meu irmão? Pelo amor de Deus, eu só tô aqui olhando, tá? Que coração é esse, Sandra? Coração gelado. Por que você fez isso com a Selma, Sandra? Selma? Quem é Selma? É a Abelina do Jorge. A Abelina do Jorge? Meu Deus, não é a nossa Abelina mais, não. Eu não aguento mais esse carro velho, Jorge. O quê? Eu não aguento mais. Eu tô sentindo falta de um banco novo, entendeu? Um carro automático. Ouvi uma buzininha de vez em quando diferenciada, entendeu? Você veio comprar um carro, Sandra? Eu não ia comprar, eu juro. O que é isso? Eu só queria dirigir um pouco, sabe? Andar por aí, ir até a linha amarela e voltar. É que você falou até de financiamento, falou que a parcela cabia no seu bolso. Pera, pera, pera. Sandra, você vem no lugar que vende carro, entra nele, vai até a linha amarela, volta, fica dando um rolé e depois volta pra nossa casa, como se nada tivesse acontecido. Não, Jorge, não é exatamente isso. Eu marco encontro em site de compra e venda de carro. Ah, você entra em site? É. Eu tô achando que você tá trabalhando, você tá em site de venda de carro. Sim, tô no site da Webmotors, vendo um carro novo. Qual é o problema? Tá bom, pô. Se você acha que tá certa, Sandra, a pergunta que eu te faço é a seguinte, o que esse carro tem que a nossa não tem, Sandra? Jorge, não sei. Eu tô numa fase que eu tô preferindo os navinhos. Esse HB20 aqui é 2018, vida automática. Não, você não sabe nem quem entrou, que sentou nesse banco, Sandra. O carro tá em perfeito estado e a transação é super segura. Viu, amor? Não tem nenhum risco. Entendeu? Vamos dar uma voltinha? A gente reveza, você dirige, eu dirijo também. Olha, o banco ele deita todo, dá pra deixar vocês bem à vontade. Como é que é, irmão? É que o carro é bem confortável. Esse cara tá... Eu acho que ele tá dizendo que a gente pode... É, entra, Sandra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, Sandra. Você é doente, cara. Não sabia disso. Vamos aí, cara. Cara, você é doente, irmão. Vamos fazer um teste drive. Vamos fazer um teste o quê, rapaz? Maluco depravado. Pô, deslou, irmão? Fica de bobeira na pista não, hein? Parado! É mole, rapaz. Vamos, amor, dirige. Vamos te dar o rei. Del reizinho. Velho. Não, não, não. Deixa. Monza. Esquece. Sedã, sedã, sedã. Eita. Olha essa. Eita, que delícia. Essas rodas. Ai, porta a mano gostosa. Que vontade de beijar esse estepe.